Veículo furtado na cidade de São Pedro, após a ação rápida da Força Tática, veículo é recuperado, drogas são apreendidas na cidade de Saltinho. Vai lá! Ocorrência da Força Tática 10 aqui, a ocorrência começou aí por um furto na cidade de São Pedro e acabou sendo localizado o produto, drogas, na cidade de Saltinho. O padrão vai dar mais detalhes aí dessa ocorrência. Padrão, só pra gente entender, né, outras regiões assistem o programa Piracicaba. Agora a atuação da Força Tática são em toda a nossa região aqui. E acontece muito isso, né, um furto numa localidade, muda de cidade, duas, três cidades depois, vários quilômetros, mas vocês aí no tirocino acabam localizando. Como é que se deu aí a ocorrência? É justamente isso, né, quando acontece algum tipo de crime, né, e a pessoa faz o 9-0, essa informação é repassada pra região inteira, né, e não só pra cidade que aconteceu, né. Que foi o caso dessa caminhonete, né, desse veículo Amarok aí. Ele foi produto de furto pela cidade de São Pedro na parte da manhã. E à tarde, né, durante o patrulhamento aí de Força Tática, chegou a informação que esse veículo poderia estar transitando pela cidade de Saltinho. Com base nas informações, a gente foi até lá, né. E durante o patrulhamento conseguimos visualizar um indivíduo estacionando esse veículo de fronte a uma residência. E no momento que ele percebeu que seria abordado, né, pela equipe, ele tentou se evadir, correu pra dentro da casa, porém foi acompanhado, né, e preso. Foi pesquisado aí a placa da caminhonete e realmente se confirmou que ela era produto de furto. E durante a averiguação no interior da residência foram encontrados mais dois tijolos de maconha. Ele foi preso pelo tráfico de drogas, né, e pela receptação do veículo aí. Padrão, a gente vê aí pela imagem, né, o lugar até bonito, né, o lugar meio afastado, quer dizer, na teoria aí, segundo os sujeitos, ele nunca ia ser descoberto, né, quer dizer, furtou numa outra cidade, já estava em outra localidade, mas justamente isso, as informações da vítima, junto com informações aí da comunidade, isso acaba ajudando aí o trabalho da polícia militar, né. É, não muda nada, na verdade, né, ele fez o furto numa cidade com certa quantidade de habitantes aí, né, menor do que Piracicaba, levou para Saltinho, provavelmente por via rural, né, um local mais ermo, mais tranquilo, que era um sítio, né, mas a informação chega, né, a população sempre ajudando a polícia, e mais um indivíduo aí que foi preso pela polícia militar. Perfeito, a equipe participou aí direto nessa ocorrência? É o sargento Padua, né, Padrão, Colazan e o Alves. Parabéns à Força Tática 10, a nossa cidade está em veículo recuperar drogas apreendidas, o sujeito à disposição da justiça. Parabéns, Tático 10.